Neste mundo tenebroso Cheio de escuridão Muitos servos do pecado Cheios de ingratidão Deste mundo sairei Voarei pra meu Jesus No espaço sideral Lá verei o bom Jesus De lá nunca sairei Vou viver eterna luz Com roupas esplandecentes Sempre ao lado de Jesus Verei a nova Jerusalém Também verei os querubim Também verei Verei a cidade santa Que Jesus foi preparar Deste mundo sairei Voarei pra meu Jesus No espaço sideral Lá verei o bom Jesus Neste mundo tenebroso Cheio de escuridão Muitos servos do pecado Cheios de ingratidão Deste mundo sairei Voarei pra meu Jesus No espaço sideral Lá verei o bom Jesus Tchau Tchau